Fala galera, beleza? Ed na área e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, esse vídeo aqui é pra explicar de uma vez por todas um assunto que, infelizmente, mesmo o meu canal aí tendo quase 10 meses de existência, muita gente ainda vem no canal e não entendeu o propósito do mesmo, tá bom? O nome do canal é canal do Ed, o nome do canal não é Xbox Mil Grau, não é Xbox Mil Grau 2.0, não é canal do Duff, o nome não é canal Xbox, o nome não é Xbox Nação, o nome do canal não é somente Xbox, tá bom? O nome do canal é canal do Ed, ele já teve um outro nome anterior e eu decidi colocar esse agora porque me identifico mais com ele. Pra galera que não entendeu e não tá entendendo a questão desse vídeo, tá? Eu quero explicar uma coisa pra você, o meu canal não fala apenas de Xbox, embora eu tenha aí todos os consoles dessa geração, quando eu digo dessa geração, é o Xbox One S, o Playstation 4 e o Nintendo Wii U, que ainda pertence a essa geração, mesmo a Nintendo tendo lançado o Nintendo Switch aí no meio da geração. Além de, claro, um computador que eu consigo ainda jogar algum conteúdo, fazer lives e editar vídeos. Do que que eu tô falando isso? Recentemente, nas nossas lives, a gente tem recebido muitos e muitos fakes. Sabe, eu não me incomodo muito, né? Mas são fakes e tá enchendo um pouquinho o saco. São crianças, na sua maioria crianças, jovens, sem o mínimo de educação, tem entrado aí com outros nomes de outros canais no YouTube pra encher o saco, pra ficar falando besteira, pra ficar atacando outros canais na nossa live. E eu não acho isso legal, porque a galera acha que o meu canal é de Xbox. Aí a galera fica me rotulando como caixista, a galera fica me rotulando como ista. E acaba que isso atrapalha um pouco o andamento das gameplays, o andamento do chat na hora das lives. E a gente tem que ficar dando ban, tem que ficar dando ban. Aí a pessoa cria outro fake, tem que ficar dando ban. Aí a pessoa cria outro fake, tem que ficar dando ban. O meu canal é pequeno, então não dá pra fazer isso toda hora. Se você é hater de algum canal de Xbox, se você é hater de Xbox, se você não tem console, mas você gosta de ser hater, porque você gosta de desaparecer pra alguém, vá pra outro canal. Se você é hater de algum canal, vá direto no dono desse canal e fale pra ele o que você quer realmente. Não adianta vir no meu canal pra passar recado pra outros canais, porque eu não vou passar recado pra ninguém. Eu não sou garoto de recados. Quem mantém o meu canal sou eu, os patrocinadores e as pessoas que fazem o superchat. Acabou. Não é o fulano, não é o ciclano, não é o beltrano. Você sabe quantas pessoas me divulgam? Pouquíssimas. Só vê a lista de parceiros que eu tenho. Verifica a lista de parceiros. Veja se tem algum canal que você odeia na lista de parceiros. Os meus gostos pelos canais do YouTube não te influenciam em nada. A minha vida pertence a mim. Os meus gostos, as minhas escolhas pertencem exclusivamente a mim. Porque eu pago por essas escolhas. Eu invisto nessas escolhas. Assim como eu investi também no canal desde fevereiro. No meu canal tem vídeo de opiniões. Eu falo, se eu tiver que falar mal da Microsoft, eu vou falar. Se eu tiver que falar mal da Sony, eu vou falar. Se eu tiver que falar mal da Nintendo, eu vou falar. Por quê? Porque eu pago por esses produtos. E já que eu pago, eu posso reclamar. Porque eu estou investindo meu dinheiro. Estou investindo o suor do meu trabalho nessas plataformas. Eu recebo também jogos desenvolvedoras de diversas plataformas. PC, Xbox, PlayStation 4. Eu estou recebendo Nintendo Switch, mesmo não tendo console. Estou repassando pra pessoas que tem o console. E eu faço lives de jogos que eu gosto. Não do que as pessoas gostam. Não do que as pessoas querem que eu jogue. Se amanhã eu quiser fazer uma live de Super Mario World no Emona 2 Super Nintendo, eu vou e faço. Acabou. Eu não jogo o jogo modinha. Eu não jogo esses jogos que o pessoal põe aí pra farmar inscritos. Eu faço o meu canal do jeito que eu quiser. Entendeu? As pessoas que gostam de mim, elas gostam pelo que eu sou. Gostam do meu canal pelo jeito que ele é. Não pelo jeito que elas querem que seja. Eu não jogo sempre jogo lançamento. Até porque se eu ficar jogando jogo lançamento, eu vou à falência. Cada jogo é 60 dólares. Cada lançamento no Brasil é 250 reais pra cima. Não tem condições de você comprar um lançamento. Apesar que, repito, nesse final de ano, graças a Deus, eu consegui comprar alguns lançamentos. No Playstation 4, eu consegui comprar alguns exclusivos, coisa que a maioria que entra com fake no meu canal não faz. Que é comprar os exclusivos da plataforma que defende ou jogar os exclusivos da plataforma que defende. Não adianta entrar com fake no meu canal, ficar falando um monte de baboseira e não jogar nada. São gritos vazios. É um flame vazio que não serve pra nada. Eu não ganho dinheiro com o canal. Se você quiser vir aqui com fake, tomar um ban e ficar metendo dislike, fica à vontade. Eu não ganho dinheiro com o canal. O seu dislike ajuda da mesma forma que um like. Entenda isso. Eu não ganho dinheiro com o canal. Poucas pessoas ajudam o canal com o superchat. Poucas pessoas ajudam o canal com o patrocínio. E as pessoas que ajudam com o patrocínio, algumas delas querem mandar no canal, coisa que eu não gosto. Quando você ajuda com o patrocinador, você tá ajudando o jeito que o canal é. Não você querendo mudar o canal. Acho isso totalmente errado. E uma outra coisa. Eu não quero que fiquem entrando nas minhas lives, nos meus vídeos, pra ficar promovendo guerra de consoles. Ah, mas Ed, você faz isso, não sei o que lá. Eu sempre tive a preferência pelo Xbox e sempre vou ter. Eu tenho o Playstation 4 e gosto dele. Mas a minha zoeira, se te incomoda, pega a sua inscrição e leva pra outro lugar. Porque eu não vou deixar de zoar o que eu quero zoar. Eu não vou deixar de jogar o que eu quero jogar. Eu não permito que fiquem falando de canais de fulano, ciclano e beltrano, que fica fazendo guerrinha de console no YouTube. Eu não permito. Aqui no meu canal, não. Até porque eu não vou no canal dos outros pra ficar fazendo isso. Então eu não quero que não venha no meu. Eu só permito que falem de canais aqui no meu chat, na minha live, no meu canal. De que eu tenha parceria ou de que eu, pelo menos, saiba que eu existo. Como recentemente eu descobri que as pessoas me recomendam pro Black Gamer. Cara, achei isso fenomenal, cara. Tem o Black Gamer aí como um exemplo no YouTube. Um cara que tá sempre ajudando os outros, fazendo tutorial, vídeos de ofertas. E o cara tem um canal aí singelo. Mas o cara, ele tem um carisma muito grande. É um cara que eu respeito bastante no YouTube. Eu não tenho parceria com ele. Mas é um cara que sabe que eu existo. É um cara que me cita. E as pessoas me citam pra ele. É desse tipo de gente que eu gostaria de falar no meu canal. Assim como o Guilherme, do Demi Hugo Games. O Bruninho, do Xbox MBR. E por aí vai. E muitos outros aí que eu tenho parceria que estão aqui no lado. E que se eu ficar falando todos, eu com certeza vou esquecer. Eu não quero que fique falando do canal X, Y e Z de Playstation. Que fica farmando guerrinha contra o canal de Xbox. Que fica fazendo guerrinha contra o canal de Nintendo. Que fica fazendo guerrinha contra o fulano que usa não sei o que lá. Eu não quero. No meu canal, não. Quer levar fofoca? Treta de console? Vá pra outro canal. Cria o seu canal. Cria o seu espaço. E leva pra lá. Antes de você entrar com o seu fake aqui, defendendo o Playstation. Ou defendendo a Nintendo. Se bem que entra os mais fakes enchendo o saco por causa de Playstation que qualquer outra coisa. Pensa duas vezes. Aqui, fake que faz guerra de console. Entrou, é banido. E vai ser banido quantas vezes for necessário. Meu canal não é bagunça. Eu gastei dinheiro. Investi muito nele. Comprei placa de captura, microfone, computador, monitor, console, jogo de console. Gastei muito dinheiro nele. Pra chegar onde eu tô. E eu quero chegar muito mais na frente. E eu não vou permitir meia dúzia de criança mimada. Sem educação dos pais. Que faltou levar muita palmada na bunda. Quando era menor, que vem zoar aqui. Se você não curte algum canal, vá direto no dono do canal reclamar. Seja corajoso. Não seja covarde. Sai de trás do fake. E começa a assumir as suas atitudes. Ou também eu posso começar a processar quem vier a encher o saco. Já que tá virando modinha. Sair processando todo mundo no YouTube. Não é mesmo? É fácil rastrear alguém na internet. É bem fácil. Bom, é isso então galera. Recado tá dado. Recado pros fakes. Recado pros haters. Recado pra quem é do canal. Aqui tem todo tipo de conteúdo. Se eu gostar do game, eu trago pra cá. Se eu gostar do console e eu tiver dinheiro, eu trago pra cá. Se alguém me doar algum game, eu trago também pra cá. Tudo questão de gosto. Assim como eu falo que exclusivo em console também é questão de gosto. Cada um tem o seu. E não é você empurrando o seu gosto goela abaixo pra mim que eu vou aceitar aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Valeu. Falou.